Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever Ai, que dor! Mamãe, mamãe! O meu dente tá doendo Vamos ao médico Mamãe, eu quero ir pra casa Eu não quero ficar aqui Meu amor, mamãe está aqui com você A minha querida não tem o que temer No hospital do Halloween O médico cuida de você Tente se acalmar Você tem muitas caries Agora está limpo Mamãe, mamãe, eu quero ir pra casa Ah, querida, não se preocupe, é o vento Oh, minha querida, não tem o que temer No hospital do Halloween O médico cuida de você Tente se acalmar Você está resfriada, beba mais rápido Agora estou bem Eu tô bem Chora agora Mamãe, mamãe, eu quero ir pra casa Mamãe, mamãe, eu quero ir pra casa Querido, mamãe está aqui com você Meu querido, não tenho o que temer No hospital do Halloween O médico cuida de você Tente se acalmar Está pronto pra encaixar? Agora estou bem Mamãe, mamãe, eu não consigo me mexer É noite de Halloween Vamos sair pra pegar doces Vamos pegar doces com o Rudolph e o Hank, tá? Está bem Na, 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 vamos lá Na, 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 assustados Vamos fazer o Halloween Ha, 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 o vento sobra Ha, 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 é Halloween Gatos pretos e morcegos Hoje é noite de lua cheia Pula, 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 devagar Estamos chegando para assustar Uh, 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 uh Fantasminha Uma bruxinha Tossura ou travessura Noite de Halloween Na, 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 vamos lá Na, 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 assustar Ha, 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 o vento sobra Ha, 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 é Halloween Luzes brilham a noite inteira Dando sustos de brincadeira Todos juntos, vamos lá Estamos chegando para assustar Uh, 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 uh Tem um amido E uma múmia Ha, 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 ha Tossura ou travessura Noite de Halloween Na, 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 na Ha, 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 ha Na, 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 na Ha, 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 ha É Halloween Doçura ou travessura? Ah, ha, 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 ha É você, Sr. Dal Obrigado Feliz Halloween a todos Depois de fazer a sopa mágica Eu vou fazer lanternas de abóboras Hi, 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 hi É melhor a gente sair daqui Senão a gente não chega no baile de Halloween Vamos fugir por aquela janela Está bem Nós somos abóboras Lá, 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 lá Uma por uma Vamos fugir Lá, 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 lá Olha pra frente Olha pra trás Sem ela saber Bem rápido Vamos correr As abóboras fugiram Lá, 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 lá Ai, essa não Minhas pequenas abóboras desapareceram Eu sou uma bruxinha E minha vassoura eu vou voar Olha pra esquerda Olha pra direita Olha por todo lado Onde vocês foram A bruxinha está brava Você não pode fugir de mim Chegou a equipe de polícia Ia, ia, ô Todo mundo vamos salvar Ia, ia, ô Corre pra esquerda, corre pra direita Acelera, eu vou te pegar Chegou a equipe de polícia Ia, ia, ô Carro de polícia morcego Carro de polícia fantasma Estamos aqui pra te ajudar Chegou a equipe de polícia Ia, ia, ô Todo mundo vamos salvar Ia, ia, ô Corre pra esquerda, corre pra direita Acelera, eu vou te pegar Chegou a equipe de polícia Ia, ia, ô Obrigado, equipe de patrulha da polícia Se a bruxa tivesse nos alcançado Iriamos perder o baile de Halloween De nada, abóbora O baile vai começar daqui a pouco É melhor irem logo Ah, meu, meu Aonde é que a gente tá indo? Eu acho que esse é o caminho pra casa da bruxa Estamos quase chegando Hoje nós vamos aprender alguns truques de mágica com ela Aprender alguns truques com ela? Meu, meu Me espera Eu sou uma bruxinha mexendo caldeirão Vou misturar as larvas, germes e meias pra minha poção Agora é só esperar O caldo pronto ficar Eca, é a bruxinha de Halloween Eu sou uma bruxinha que sabe voar Meu gato e meu morcego eu vou apresentar Voando até a lua, voando até a lua Eca, é a bruxinha de Halloween Eu sou uma bruxinha mexendo caldeirão Vou misturar as larvas, germes e meias pra minha poção Agora é só esperar Eu sou uma bruxinha mexendo efetivamente Eu sou uma bruxinha mexendo mesnar Das é feito Halfway Obrigado.